Bom dia galera, abri um vídeo aqui na BR-222 da região de Sobral Não tirei Não dá pra ver não, é muito escuro Tá não, tá com S dentro Tá em quarto e tá com S Aí é gasolina e pau Tirei É com S, ele fica de quarto E quando você tira o S ele já pula pra quinta marcha Só pra força no motor Aí quando você liberar, tiver aí de boa Não, é toda vez que eu passo nas casinhas assim eu olho Teve uma ali no município quase que é o buzino Mas eu já tava meio chateado com o Zaqueu Porque eu fui na casa dele, ele fez uma pergunta Aí quando ele, no outro dia eu fui pra casa de Jair fez a mesma pergunta moço Assim né Oliveira, seus pais que são vivos Quando eu cheguei na casa de Ló Aí eu falo Não, meu pai morreu quanto é a história Ele mora lá em Grajaú Maranhão E eu já passei quarenta anos sem ir lá e tal Agora voltei Aí quando ele chegou naquele dia que ele veio de Ló Morte Rapaz, eu sentado lá, ele fez a mesma pergunta Oliveira, sua família Não, mas que ele não esquivou Não, eu tava conversando Conversando com ele Aí Aí ele, ele fez, né Nossa, duas, três perguntas A mesma que eu Quanto? Nem falou Nem falou Passa 60 sopra Olha Aqui né rapaz GPS não tá 43 Pois é, mas ele tinha que me avisar 300 metros antes Essa Argentina tava dormindo No ano que vem Não sei se a gente viaja mais nesse ano Não Em 2017 Aí eu vou atualizar ele Essa Argentina aqui também É devagar Enquanto essa conversa menos A do Gol Valente conversa demais Atrapalha ele na Na Narração dos vídeos Ela conversando demais E essa aqui Dormindo Quase que eu passo no Pardal ali Sem ela me avisar E a zombada Só avisa depois que passa Passou Segurei o volante errado Assim 5 milens de O chão Quanto é aprendendo Eu já Descurei o volante agora E olha Ela tá bem Pode dar moça daquele dia da casa? Não Não Ele dá um choque da casa Você já entrou em contato Conseguiu falar com a Lozinha? A Lozinha mandei mensagem Mas não recebeu não É para saber se ela ouviu Vou desligando por aqui Mais na frente faço outro vídeo Beleza? Um abraço Um abraço